Ninhos suspensos no meio da praça. Uma exposição para admirar olhando para cima mesmo. A Amanda, de seis anos, ficou encantada. Achei bonita. Gostei de todas. A iniciativa de uma incorporadora de Goiânia quis levar um sentimento de aconchego para as pessoas em tempos tão difíceis de pandemia. E, além disso, embelezar e colorir a praça. São 66 casinhas pintadas por artistas goianos. Cada um utilizou uma técnica diferente, como pintura e colagem. Depois da exposição, os ninhos serão colocados em leilão e o dinheiro será revertido para a compra de cestas básicas. Essas casinhas serão leiloadas e, através do valor arrecadado em cada obra dessa, será revertido em cestas básicas. Porque o momento perde muito isso, né? Nós estamos vivendo um momento que a população, que está sem trabalho, que estão passando por esse momento de privação, estão tendo muitas necessidades. Principalmente as pessoas da área artística, por interessante que se possa ter. O artista vive da arte. A arte tem que estar onde o povo está. E onde o povo estava, se não era dentro das suas casas. Cada casinha tem uma mensagem. A da artista plástica Selma remete ao folclore com mensagens de otimismo. São sete estampas e coloquei em flores, borboletas e fiz um telhado todo de bandeirolas, para remeter ao nosso folclore também, né? E achei interessante colocar frases de motivação, porque nós estamos vivendo um momento tão difícil, né? Com essa pandemia. Então eu coloquei frases como, agradeça sempre, ria mais, porque está tão difícil, né? Rir nesse momento. O trabalho do Ricardo aborda o cerrado. E ele utilizou uma técnica especial para fazer a pintura. Eu desmontei um transformador de micro-ondas. E com essa transformação eu pego água com bicarbonato de sódio, passo na superfície da madeira. Ligo na energia. A energia vai caminhando nessa superfície úmida, vai criando esses elementos difractais, esses desenhos rústicos, que é o propósito dessa técnica. E depois eu venho dando acabamento na pintura, com outras técnicas de pintura, nesse material, nesse produto.